Bom dia, pessoal. Olha só, coisas da vida. A gente contratou a internet aqui do navio e a gente paga 15 dólares por uma hora. É muito pouco, né? E é muito caro. Aí eu mando mensagem pro pessoal, desligo, aí depois ligo de novo pra ver se o e-mail respondeu e tal. Aí eu vi uma mensagem da minha mãe, eu fiquei toda feliz, falei, ah, minha mãe e tal, cliquei lá. Filha, qual a senha do wi-fi? Catei a calça do meu marido. Pra usar. É, já tem quadril largo, olha isso. Tem um negocinho pontudinho aqui, ó, se eu aumentar, ela fica... Ah, mas eu vou assim mesmo, porque tá confortável. Poxa vida. Por que não, né? O problema dessa calça é que atrás parece que eu estou usando fralda. Porque ela é meio Saruel, sei lá. Sei lá, parece que eu tô cagada. Estamos nós aqui no Buffer. Bora, 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 bora. Bora, bora. Esperando eles colocarem a comida. São... São 11h50. Hã? São 11h50. E aí, é só meio-dia que eles colocam e a gente tá aqui esperando. Não tem problema não, porque a vista é bonita, ó. Tem uma olhada na comida saudável do Wagner. E as almofensas. Chega nesse local o Wagner com mais coisa... Wagner, meu filho? Não, era pra mim e pra você, aqui. O Wagner, ele já ora agradecendo e pedindo perdão pelo pecado da gula. A sobremesa de hoje é rosquinha com chocolate branco e molho branco. Porque eu sem querer deixei cair a panqueca em cima. Isso aqui. Não dá carro não. Eu tava comentando com o Wagner que depois... Que depois de um tempo aqui, a gente acaba se acostumando a viver aqui, sabe? É como se aqui fosse um outro mundo. Tipo, um mundo paralelo, sabe? E é bom. É legal, porque... Ah, a gente anda despreocupado, sabe? Aí eu falei pra ele que vai ser difícil depois ser reinserido na sociedade de novo. Porque aqui é completamente diferente, né? Mas a vida nos chama. Não tenho dinheiro pra morar na vida. Se eu tivesse, eu acho que eu pensaria seriamente. Eu falei pro Wagner que eu vi uma baleia e tá desesperado agora caçando a bichinha lá da varanda. Só que não tem baleia, né? Achou a baleia? Não. Procura mais pra cá. Ali, ali, outra. Pra lá. Mergulhou já. Viu de novo? Vi. Mentira. Tá lá. Ó, mergulhou de novo. Aonde? Aí, vai. Você não tá vendo? Ali, ali, ali. Ó, ó, ó. Você não tá vendo nada, vai. Cadê? Já mergulhou. Ali, lá no fundo. Outra, outra, outra. Mozinho, você não tá olhando. Vem cá, ela tá brincando contigo. É mentira. É mentira. De nada, não. De nada, não? Não. Ah, e o problema é que tava mó galera assim na varanda também. O que você tá todo mundo vendo, menos eu. Pô, sacanagem. Cadê que você tava ali? Ali, ali, ali. Apareceu a linaje, né? Ela fica ali pra ouvir. Poxa. Pô, tudo fofoqueiro. A gente tá agora, acho que, na África. Legal, né? Tipo, é muito estranho. Fala que eu tô na África, eu não acredito. Tô aqui, mas não acredito. Tô igual o Tomé, tem que ver pra crer. Quando eu ver um pedaço de terra... Eita, quase que não sai daqui. Quando eu ver um pedaço de terra, aí sim. Aí sim, África. Eu mesmo sem só acredito. O que você achou do show? A gente chegou lá do abendado, vamos precisar assim, mas não aproveitar nada, né? Tô me filmando agora. O que você achou do show? Pô, ele te surpreendeu, né? Surpreze. Pô, obrigada, hein? Eu pedi uma surpresa, assim, né? Menos calórica, né? Menos calórica, né? Tô comendo um bode. Um bode não, um bode. Esse meu cinegrafo já tá ótimo, né? Tá quase caindo pelo caminho. Ah, difícil, né? É difícil fumar você, né? É tanta beleza. Ah, nossa, não tem. Então... Daí eu não vou querer tomar café, não. O que a gente vai fazer, mãe? Boliche. Será que tem boliche amanhã? Oi? Será que tem? Boa noite. Será que tem? Boliche amanhã? É. Boa noite. Boa noite. Uma longa jornada até chegar a cabine. Até chegar a cabine. A gente nunca acerta esse negócio de... É. Não, mas eu sei... Só tem um elevador que sai ali, ó. Não, mas aquele elevador ali é o... É o ruim. É o ruim? É o ruim não. Lá pro mar pro meio, entendeu? E a gente tava lá na bunda do navio. Ah, tá. Eu nunca tinha visto... Eu nunca tinha visto... Já tô treinando porque... Domingo eu chego... A gente chega, né? Se Deus quiser. Lá em Santa Cruz de Tenerife. Hoje o dia foi legal. A gente dormiu muito. Ficamos muito na cabine. Na verdade. Foi à academia também, né? Porque precisamos... Do jeito que comemos, precisamos. E hoje, na hora do jantar, o Arianto, né? O nosso garçom lá da Indornésia. Chegou pra mim e falou... Surprise! E me deu um doce, assim. Uma sobremesa. Eu falei... Né, gente? É. Tá bom. A gente aceita. Surpresa boa, mas... Eita, Jesus. Só de lembrar do que eu já comi hoje. E do que eu já comi de doce. Então, pessoal. É isso. E amanhã a gente vê. Último dia de navegação. Estou animada. Apesar que sabe aquela sensação de... Está tão legal que a gente fica triste que está acabando? Assim. Não que esteja acabando. Ainda faltam... Uns 11 dias. É. Estamos na metade. Mas... Passa rápido, né? Mas é a vida, né? Por isso que a gente gosta tanto... Por isso que a gente valoriza tanto as coisas. Pelo menos a gente. Porque não é sempre que a gente pode fazer uma viagem dessas. E... E porque, assim, o tempo, ele... Ele é um negócio... É um recurso finito. Então, a gente viaja assim... E daí logo mais... Acaba. Mas depois a gente planeja outras. Parece que é o bicho do Resident Evil. É, também. Membro. Perdi o jogo. Perdi o jogo. Como você perdeu o jogo? De onde? Do que você lembrou? Eu lembrei do Resident Evil. Lembrei do jogo. Perdi o jogo. Meu Deus do céu. Que é rápido, assim, ó. É rápido. Isso aqui é o making of do vlog do navio. O melhor vlog Guaraná. O sabor brasileiro. O sabor brasileiro. O vlog. Para, Wagner. Caraca, ele é muito doido. Sabe que legal? Se for assim, a gente pode dormir tarde. Depois acordar tarde. Porque você não tem que trabalhar amanhã. Graças a Deus. Oh, Deus. É bom demais. Deus, é bom o tempo todo. Já tem um bom tempo que eu tô aqui. Né? Assim, não um bom tempo. Mas uns 10, 11 dias que eu tô no marco. Olha só. Olha o medo. Isso aí me dá aflição, cara. Eu tenho aflição à noite de olhar assim, ó. Me estão vendo? Ai, gente, me dá aflição. Eu venho aqui, eu me exponho a isso com vocês. Mas eu já tô fazendo. Eu tenho... Cagaço. Vamos fechar essa porta. Meu Deus. Caraca. Fechou. Pronto. É melhor assim, né, gente? Eu vou parar, tá? Tem que parar mesmo. Chega. Não quer que aconteça mais nada neste momento. Dá quebrar alguma coisa aí, teto. Eu só tô esquecendo que tem gente subindo aí embaixo, tá vendo? Ih, rapaz, amigo. Desculpa. Eu boto a cabeça em fio, eu tô boto de pé embaixo. Tá com cheirinho do... Sabonete do nave inteiro, que o nave inteiro tem esse cheirinho bom. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou descer lá embaixo. Não, você vai descer lá em cima, porque... Eu vou falar com a mulher lá, com a construtora de cruzeiro, e vou... Já vou coisar outro cruzeiro, porque eu quero fazer outro cruzeiro de novo. O que é isso, garoto? Eu quero, com você. É muito bom. Mas já? Já vai chegar lá e pá? Vou. Tô doidinha, hein? Por você. Tô brincando, vou fazer isso não, porque eu não posso, né? Ah, tá, tô brincando. 3S também não é assim não, quem dera que fosse. Ó, já passamos de cabo verde. Pra contar de mim, diz pra mim, o que eu não sei. Eu só sei essa parte da música, porque... Só sei essa parte. Ai, ai, ai. Meia, mais de quase uma hora da manhã e a pessoa...